Boa tarde a todos, vamos novamente dar início, eu acho que já tem um bom grupo aqui assistindo, né? Isso. Como eu soube que a programação anterior ainda não acabou, então eu posso, se alguém tiver perguntas da aula passada, pode colocar aqui no chat, que eu já vou respondendo, apesar de que eu não mostrei muita coisa, né? E vou zerar aqui o nosso... Eu vou continuar, inclusive eu não vou zerar o notebook de ontem, eu vou continuar de onde a gente parou, apesar de não ter nada muito útil ali, né? Mas vai ser interessante rever, tá? Então eu vou começar respondendo as perguntas e vou começar falando de algumas coisas muito básicas, tá? Então se tiver alguém querendo fazer pergunta, agora algum bom momento. Peraí que tá caindo alguma coisa aqui. Tô achando que vai reiniciar aqui. É, só um instantinho, gente, que eu vou ver se o negócio não reinicia aqui. Ok. Não vai reiniciar, eu acho. Tá, então eu vou começar compartilhando aqui. Tem um comentário aqui, se é de hoje ou é de ontem? Deixa eu ver aqui. Ah, queria ter umas perguntas, tinha gente esperando desde 15h30. Só pra responder, pessoal. É, o curso... Ah, a Ana Beatriz já respondeu aqui. De fato, o curso começa só às 16h30. E só lembrando que a frequência vai ser passada no chat, tá? Então, dentro de alguns minutos vai um link e aí o pessoal clica pra fazer a frequência. Tá? Boa tarde, Angela. Tá? Então vamos lá. Na aula passada, a gente falou no geral lá sobre o Python, né? Falamos sobre IDE, falamos sobre instalação do Anaconda, falamos sobre, inclusive, o Jupyter Notebook, falamos que dá pra, inclusive, usar o Jupyter Notebook direto na internet, sem precisar instalar nada. Embora me pareça vantajoso instalar. Falei bastante sobre o Anaconda e sobre a importância, a utilidade dele. E falei também sobre o Spyder. Então eu dei aqui várias opções pra rodar o Python. Então, fiquem à vontade pra escolher a favorita de vocês. Se vocês digitarem no Google algo como melhor IDE para Python que existe, vai aparecer trocentas. Aliás, o que não falta é site ou reportagem ou artigo com algo do tipo, as dez melhores IDE para Python. Ou as cinco melhores IDE para Python. Então, escolham. Porque todas as IDE, de alguma forma, elas fazem o mesmo serviço. Alguns têm algumas coisas mais que as outras. Se você é alguém que está afim de programar e não quer nada muito pesado, então você vai ter que escolher com esse critério. Se você, ao contrário, já tem uma boa máquina, não se importa de ser pesado, você quer um negócio que tem uma qualidade, tem uma boa aparência, aí tem várias opções. Então, tem alguns que sempre aparecem nas cabeças, né? Então, vocês vão perceber que o Spyder nunca aparece nas cabeças. Ele normalmente aparece quando você faz uma lista do tipo IDE para Python para programadores de MATLAB. Ou IDE para Python para programadores que vieram do R. Aí o Spyder aparece. Normalmente, as que aparecem mais são o Pai Charme, o Notebook Plus Plus e o Júpiter ter aparecido também. Então, mas aí, gente, minha dica para vocês. Não percam muito tempo nisso. Eu perdi. Então, não percam muito tempo nessa coisa de escolher a melhor IDE. Porque, no final das contas, você precisa primeiro aprender a usar o negócio, né? Então, escolhe a ideia que seja mais tranquila para você, que você simpatize mais com ela e trabalhe nela. Minha sugestão é começar no Júpiter, tá? Começa no Júpiter, que o Júpiter é simples de usar. Ele tem uma interface super fácil e é ótimo para treinar, para escrever, para fazer anotações. Mas ele é um caderno mesmo. Então, não percam muito tempo nisso. A Andrea perguntou se tem muita diferença do Júpiter para o Pai Charme. Qual é a melhor para ser utilizado? É como eu vinha falando. Na verdade, a melhor IDE é aquela que você gosta mais. Há quem diga que o Pai Charme é uma IDE mais profissional, né? De fato, ela é. De fato, ela tem um jeitão profissional. Ela tem um jeitão bonito. Mas ela é meio complicada. Então, você é uma pessoa que vai usar o Pai Charme, você é um cara que já tem que trabalhar com projeto, você tem que estar iterado com a ideia de projeto, né? Porque ele, para você abrir um editor, ele já pede para você criar o projeto. O que, por um lado, é super organizado, né? Por outro, exige que você se intere mais em algumas coisas, né? Então, o Júpiter, ele tem essa coisa mais de trabalhar com projeto. Então, o pessoal de computação gosta muito dele, o pessoal que trabalha na Radicor gosta muito do Pai Charme. Agora, eu acho o Pai Charme, o Pai Charme, ele é adorado praticamente pelo pessoal que vem da ciência da computação. Para quem programa pesado, para quem faz programação web, para quem faz programação de interface, porque ele realmente tem umas ferramentas legais para trabalhar isso. Eu gosto dele, mas se você vai usar para computação científica, eu acho que é mais interessante você usar uma interface que simplifique a sua vida. Então, nesse sentido, eu acho que o Júpiter é melhor. Aqui, alguém fez uma relação do Júpiter com ciência de dados e Pai Charme com Python em geral? É. Poderia-se dizer que sim. Embora você possa usar o Pai Charme para ciência de dados, mas eu realmente acho que seria mais difícil. Até para colocar gráfico, essas coisas todas, seria bem mais enjoado. Enquanto que você tem ideias que vêm com suporte legal para gráfico e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que o Júpiter é mais legal para análise de dados. Então, respondendo mais diretamente, André, eu acho que, para agora, para quem está processando dados, eu acho que é uma boa ideia usar o Júpiter. Para mim, essa é a minha opinião. E se você vendo R, se você é muito bom de R e você não faz questão de uma interface mais simples, ok, o Spider é para você. Por isso que eu escolhi essas duas aqui. o Spider, para quem está muito apegado no RStudio, e o Júpiter, para quem está mais desapegado e quer uma coisa mais malemolente, digamos assim. Mais ciência de dados, mais solta. Vocês vão ver que ele facilita muito as coisas. Quando a gente for ver pandas e não faz, vocês vão ver que ele facilita muito as coisas. Beleza. Então, espero ter respondido a pergunta. Então, vamos lá. O que mais eu falei na aula passada? Então, de lá para cá, eu imagino que vocês... A Jordana, a resposta da Jordana, para quem é leigo, eu acho que o Júpiter. Eu acho que o Júpiter, para quem é leigo, é o melhor. Porque aí você não precisa saber muita coisa. E aí já funciona. Então, vamos lá, gente. Também falei na aula passada de instalação. Então, eu espero que vocês já tenham instalado de ontem para hoje. Que hoje a gente já vai partir da utilização mesmo. A gente não vai ter um preâmbulo. Não está na minha intenção usar slides ou coisa parecida. É usar direto o Júpiter. E ir mostrando as coisas para vocês. E ir fazendo comentários. Quando a gente for falar de coisas mais elaboradas. Que envolvam matemática. Alguma coisa assim. Aí eu vou usar uma outra câmera. Um papel aqui. E a gente vai escrevendo. Tá? Mas não pretendo usar mais slides. Quer dizer, tem um slide aqui. Mas vai ser de leve. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a outra tela. Então, vocês já estão vendo o Júpiter aí. Eu esqueci qual foi o zoom que a gente viu ontem. Mas eu acho que 250% está de bom tamanho, né? Ou está exagerado já. Acho que 200% dá para ver, né? Super Cali Fragilist e Epsicali Doce foi onde nós paramos na aula de ontem. Para quem não entendeu a referência. Pediu mais um zoom? Tá. Então, 250% para você. Talvez a gente tenha que diminuir depois se for para lidar com o gráfico. Mas por hora está tranquilo. Vamos ver agora umas coisinhas básicas. Para quem está vindo lá do outro curso. Umas coisinhas bem básicas. Se vocês me derem essa possibilidade de uns 15 minutinhos de coisinha básica. Vamos começar com coisas que vocês têm que saber. Porque afinal de contas a gente vai usar muito isso. As operações básicas no Python funcionam que nem em qualquer outra linguagem interpretada. Tá? Como eu já mostrei para vocês. Se eu digitar 2 mais 2. Aliás, percebe uma coisa que vai acontecer. Olha, a nossa última execução ontem foi 31. Eu estou rodando no meu computador. Se eu rodar aqui, é 1. Por quê? Porque eu fechei ontem e estou abrindo de novo hoje. Então, aqui é 1. O notebook tem a opção de reiniciar o kernel. Eu posso interromper o kernel. Eu posso reiniciar o kernel. E posso reiniciar o kernel e limpar todas as saídas. A gente vai ver um pouco de aplicação disso. Kernel é o núcleo de programação. Então, se você reinicia, ele vai zerar todas as variáveis. Ele vai zerar todo o histórico de execuções e vai voltar como se estivesse limpo. E limpar todas as saídas é que se você plotou um gráfico, fez uma tabela, coisa parecida, ele vai zerar isso também. Não vou fazer isso agora. Só queria mostrar para vocês que ele reinicia a numeração. Então, esse 1 aqui a partir de hoje. Se você não quiser se confundir, é uma boa ideia zerar. Então, a gente viu isso na aula passada. Então, as operações básicas em geral, multiplicação, divisão, são as mesmas. Aqui eu só faço uma ou outra observação, o que é diferente no Python em relação a outras linguagens. Então, aqui é super intuitivo. Você vai saber fazer as operações numa boa. Então, o uso de parênteses é igual ao uso de parênteses no R, no MATLAB, no C. Então, você não tem colchete-chave. Assim como todas as linguagens, você vai ter parênteses. Então, você resolve os parênteses de dentro e você vai resolvendo isso de fora. Então, você sempre começa resolvendo os comandos que estão mais dentro dos parênteses. Não existe outra forma. Isso aí já é bem comum para quem tem um hábito de programar. Isso aqui é normal. O que é um pouco diferente em termos de matemática aqui no Python é em relação a tipo numérico. Então, por exemplo, eu peguei... Vamos pegar uma variável A aqui. Vou somar, sei lá, com 6 mais 6. Repara que o número 6 é um número inteiro, certo? Isso aqui é um detalhezinho bem bobinho, mas é para vocês saberem, se prepararem para quando isso acontecer, que às vezes pode dar um erro e você não fazer a menor ideia do que está acontecendo. Isso acontece quando a gente trabalha com vetores, às vezes. Então, vamos lá. Vou dar um... Mas antes de dar esse enter aqui, eu vou colocar aqui a type A, para a gente ver qual é o tipo da variável A. Então, são duas variáveis numéricas. Então, são duas variáveis numéricas, as duas são inteiras. Se eu dar um shift enter e executar, ele vai dizer que o tipo da variável A é inteiro, tá? Beleza, né? Agora, se eu colocar 6.0 e somar com 6.0, aí o tipo da variável muda para float. Então, ele automaticamente identifica o tipo, tá? O que diferencia o inteiro do float é basicamente o ponto, tá? E, gente, antes de interrompendo aqui a minha aula, estão perguntando já de lista de frequência. Para vocês ficarem atentos na lista de frequência, ontem teve uma dificuldade nisso, a lista de frequência vai aparecer aí no chat, tá? Então, fiquem com o chat aberto aí do lado, porque a lista de frequência vai aparecer, no geral, ele coloca mais de uma vez a lista de frequência, então fiquem atentos. Não precisa... Ah, sim, são coisas diferentes. Então, se você assistiu a conferência 1, parabéns, você pegou frequência na conferência 1. Mas tem a frequência do minicurso, tá? Porque você vai ter certificado para o minicurso e vai ter certificado para a conferência, assim como tem do evento como um todo, tá? Então, são duas frequências. Voltando à programação normal, espero que tenha entendido que o Python, ele converte os tipos. Ele também pode... Se eu pegar e dividir, por exemplo, dois números inteiros, por exemplo, 2 dividido por 5, isso aqui vai dar um número não inteiro, vai dar um número float, certo? E se eu der um... Se eu executar, não adianta de nada, né? Mas se eu der um type A aqui... Vai ser float. Embora o 2 e o 5 sejam inteiros, tá? Por quê? Porque o meu A não é. O meu A é 0.4. Então, na verdade, mesmo que a divisão dê inteiro, por exemplo, se eu colocasse 10 por 5, teoricamente dá 2, né? Mas também dá float. Por quê? Porque no caso da operação de divisão, ela sempre dá float, tá? Por hora, isso talvez não faça muita diferença na vida de vocês. Mas guarda essa informação que ela pode ser útil. Vou falar de outras duas... Gente, tudo que eu estou falando, assim, eu vou tentar não gastar muito tempo em coisinhas que vocês pegam em livro, porque elas são meio bobas. Eu só estou falando de coisas que já me causaram algum erro, alguma dor de cabeça, alguma coisa assim no passado, coisinhas simples, que às vezes a gente se bate um pouquinho para identificar. Outra coisa que é importante e que eu demorei um pouco a me acostumar é a potenciação. Na maioria das linguagens, potenciação é o acento circunflexo, certo? Na maioria. Na verdade, eu estou tentando me lembrar de uma que não seja assim, tá? Mas no Python é diferente. No Python é asterisco, asterisco. Vale lembrar o seguinte, aí vocês falam, se a maioria é de um jeito, por que aquele cara faz desse jeito? Aqui eu estou falando de núcleo do Python. Lembra que o Python foi criado em 89, certo? Aquela foi a primeira versão do Python. De lá para cá já teve a versão 2, já teve a versão 3. Mas eles nunca mexeram nas operações básicas. Então naquela época, provavelmente ainda não tinha esse padrão todo em cima do acento circunflexo, tá? Mas o fato é que agora a potenciação é asterisco asterisco. O que faz sentido, né? Já que a potenciação tem uma relação com a multiplicação. Uma outra coisa que é importante e é uma operação que eu uso muito, tá? Que é a operação mod. Então é a operação mod e a operação resto. A operação mod eu acho especialmente útil. Sei lá, você vai fazer um for e dentro do for você vai mapear um vetor. Só que esse vetor não tem um número de elementos muito certinho, certo? Você vai dividir em janelas, elas têm todo o mesmo tamanho, mas no final tem uma sobra. E você vai precisar de uma exceção pra isso. Normalmente é o mod que você usa pra resolver esse problema. Então são duas operações super úteis que o pessoal às vezes esquece, que é a operação mod e a operação resto. Tá? Então o que é que é o mod? O mod, ele é o resto de uma divisão inteira. Então bora pegar aqui, subir aqui um pouquinho. Bora dividir 17 por 3. Essa operação barra, barra, ela é... É tipo assim, é quanto dá a minha divisão inteira. Isso aqui é a divisão inteira, tá? Então, por exemplo, se eu vou... Faz a conta no papel aí, 17 dividido por 3. Bonitinho, sabe? 17, aquele negocinho assim, 3. Vai dar 5, não é isso? Aí sobra 2. Então esse barra, barra é o número inteiro. Ou seja, 17 dividido por 2 dá 5. Porque sobra 2. Então é o que a gente chama de divisão inteira. Ele não reconhece depois da vírgula. E tem a operação mod, que é a operação resto. Se eu pegar 17, aí nesse caso aqui, é a percentagem 3. Você pode colocar espaço também, tá? Ele não faz... Às vezes fica mais elegante. Eu, quando eu programo, eu coloco mais, menos. Eu costumo separar o espaço. E quando é multiplicação, eu coloco não dá espaço. Eu não costumo dar o espaço. Eu acho mais legível. Não sei quem concorda comigo nesse sentido. Então 17 mod 3, isso aqui é o resto da operação. Então 17 dividido por 3 vai dar 5, sobra 2, né? Então esse é o resto, 2. Então essa operação mod, ela é muito útil quando você quer verificar o que sobra de um vetor. Por exemplo, você quer ter um vetor que, sei lá, é 99, eu vou dividir esse vetor em 10 partes de 10 amostras. Vai dar certinho nas primeiras 9 amostras, mas na última amostra não vai dar muito certo, porque como eu tenho 99 amostras, a última parte vai dar 9. Certo? Então como é que eu faço para ajeitar isso? A gente vai ver um caso desse mais adiante. E a operação mod é útil nesses casos. Então anote aí que essa é uma operação mais útil do que as pessoas costumam falar. Outro comando que eu acho bem útil para esse primeiro momento, eu estou falando aqui de comandos básicos do Python sem precisar de usar outras bibliotecas, tá? É o comando round. Round é de arredondar mesmo, tá? Então, por exemplo, eu estou... Vamos pegar uma divisão aqui? Vamos pegar o meu n aqui? Ele é igual a 8.39 vezes 4.27. Então, se eu executar isso aqui, não vai aparecer nada, porque eu não coloquei nada para aparecer. Para poder aparecer, eu tenho que colocar o n aqui embaixo. Beleza. Deu algumas casas decimais, certo? Então, vamos lá. Se eu quiser arredondar esse n, coloco aqui o a11, n. Aí ele arredonda para um inteiro mais próximo. Se eu quiser atribuir isso a uma variável, vou colocar aqui a variável a. Adoro usar o a, né? Se eu não coloquei o a, ele não vai aparecer, né? Ele atribui ao a, tá? Mas uma coisa legal do round é que eu posso escolher quantas casas decimais eu quero. Se eu colocar, por exemplo, duas casas decimais, ele aproxima de duas casas decimais. Então, isso aqui é muito prático para o uso do dia a dia, tá? É bem legal mesmo. Muito bem. Mais uma coisa útil aqui, já que eu não tenho como passar exercício para vocês, eu tenho um roteiro aqui de coisas úteis básicas. Uma última coisa, uma coisa que, gente, agora, antes de falar uma coisa aqui, números complexos. Números complexos no Python, eu uso o j. Então, o j aqui, para ele, se eu digitar ele solto, ele é uma letra. Agora, se eu acoplar ele num número, ele é um número. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, c igual a 3j. Isso aqui é 3 vezes o número imaginário, tá? Repara que ele até mudou de cor ali. Então, o j sozinho é uma letra, você pode usar como uma variável, como um índice, qualquer coisa. Se você colocar um número junto dele, aí, ele passa a ser um número, um número complexo. inclusive, vamos colocar aqui, type c. Número complexo. Inclusive, aí, as regras de número complexo, todas funcionam aqui, tá? 7 menos 3j. Então, se eu quiser usar o número complexo, basta sempre usar o 3j. O 3j não, número vezes o j, né? O número junto com o j. Eu posso até alterar aqui, por exemplo. não acendo o número, tá? Aí, gente, agora, ah, sim, antes de falar disso, eu posso querer selecionar só a parte real. Aí, agora, eu vou explicar para vocês uma coisa que é bem típica do Python, mas, na verdade, é do Python, mas é de linguagem de programação em geral, tá? Quem está acostumado com R ou com MATLAB não está muito acostumado com isso. A menos quando a gente fala de propriedade, né? Mas, em linguagens em geral, você tem uma coisa chamada método. O que é que é o método? Um objeto, ele possui várias coisas. Eu, assim, não é minha intenção explicar a programação orientada ao objeto aqui, certo? Mas é importante entender que um objeto, ele é um, é até difícil de usar, ele é um, é um objeto, ele é uma coisa virtual e como toda coisa, ele possui propriedades. Então, pensa numa, sei lá, essa caneca aqui, tá? Essa caneca aqui, olha que bacaninha. Ah, o Cody aqui perguntou se o I funciona como o J também. Não, o I não funciona como o J. Então, se eu colocar um I aqui, vai dar erro. Só funciona o J mesmo. O que é bom, porque na verdade é um dos mantras do Python, é não ter redundância. Tá? Então, ele só usa o J. O que eu acho mais legível, no geral. Tá? Mas sim, o que eu estava falando? Um objeto, ele tem, pensa num objeto físico. Um objeto tem propriedades, um objeto tem métodos, tá? Então, por exemplo, essa caneca, ela tem várias propriedades, ela tem as cores dela, as cores dela são propriedades. Tem altura, volume dela, o quanto que cabe de água. Certo? Então, isso aqui, ó, isso são propriedades dela. Então, imagina um objeto virtual, por exemplo, essa variável aqui, esses números são objetos. Então, eles possuem propriedades. E eles possuem também métodos. O que é que é um método? Um método é uma coisa que eu posso fazer com ele. Então, essa caneca aqui, ela é um objeto. Então, o que é que eu posso fazer com ela? eu posso encher de água, tá? Isso é um método, enchê-la de água. Eu posso usá-la para beber água. É um método. Eu posso tacar na cabeça de alguém, embora eu não recomende, né? É um método. Ou seja, existem métodos associados à caneca. no Python, a maioria dos objetos, né, com números, né, vetores, data frames, eles têm métodos associados a ele, que o programador, a equipe de programadores associou. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto que é um número complexo. O C é um número complexo. E o C tem uma série de objetos, de métodos vinculados a ele, tá? Então, claro, aqui, inclusive, vou deixar até aberto, que eu guardei aqui nos favoritos. Toda a documentação. Aliás, não sei se eu já falei isso para vocês, para mim, programar é saber ler a ajuda ou ler a documentação das coisas, sabe? Então, eu coloco aqui, documentação. Eu tenho salvo aqui no meu computador a documentação do Python padrão. Então, se eu quiser saber funções, métodos, métodos, tipos. Então, por exemplo, eu venho aqui e digito, ó, complexo. Muito pequeno para vocês verem, né? Vou aumentar aqui. Aí, eu digito complexo, ele vai procurar por números complexos. Está aqui, ó, complexo. É uma classe do Python, tá? É uma classe número. Aí, se eu clico, ele vai indicar para mim o que dá para fazer com ele. Olha, é uma classe numérica e ela tem métodos. Ó, tem o método real que obtém a parte real, tem o método imag, né? Tem o conjugate. Então, ele tem vários métodos aqui. E como é que funciona um método? Tá? Um método é o que eu posso fazer com ele. Então, por exemplo, eu quero pegar dele só a parte real. tá? Aí, ó, 3. Lembra que o nosso número real, o nosso número complexo é 3 mais 3J? Então, ele tem uma parte real que é 3 e ele tem uma parte imaginária que é 3 também, nesse caso, tá? Bora mudar alguma coisa aqui. Bora colocar 100. Então, aqui, ó, a parte imaginária é 100. Tem que eu tô fazendo isso, não porque eu acho que vocês vão trabalhar com o número complexo, mas é pra vocês entenderem a ideia de método. Método é quando eu tenho um objeto e aí esse objeto tá associado a alguma ação que eu posso fazer com ele. Então, ó, no Python, pra trabalhar dessa maneira, eles fazem C, que é o nome do meu objeto. Na verdade, o meu objeto mesmo é isso aqui, ó, C em J mais 3. Esse é o objeto. Só que eu chamei esse objeto de C. a variável C. Podia ter chamado de variável Z complexo. Tá? Então, Z complexo é a minha variável e eu tô associando a ela um método. Então, ela virou um objeto, certo? E esse objeto tem esse método que chama imag aqui, que retorna o valor imaginário. Espero que você tenha entendido a ideia de método. método é uma coisa que eu posso fazer com o objeto. Eu tô usando um exemplo muito simples aqui pra introduzir em vocês a ideia de método. Tá? O Python, ele também vai se referir a propriedade de objetos, a colunas de data frames, da mesma maneira que ele faz com métodos. então, da maneira que você chama um método, por exemplo, no caso do imag aqui ou do real, eu posso também chamar o conjugate, acho que é conjugate o nome, né? Peraí. Tá aqui, ó, conjugate. Então, conjugate é um método, é um método abstrato, né? Que ele retorna o conjugado do número completo. então, eu tenho métodos que são simples, que eles retornam uma coisa simples, mas tem métodos que às vezes eles podem ter parâmetros, tá? Então, por exemplo, conjugate. Se eu só digitar conjugate, não vai funcionar, tá vendo? Porque o conjugate já não é mais um método, ele é meio que uma função. Ele é uma função associada ao Z complexo. Calma. Método é uma coisa que eu posso fazer com o objeto. De certa maneira, uma função também é, tá? Só que um método, ele é aquela ação e pronto, né? A função que eu exerço diretamente sobre um objeto, ela precisa, às vezes, que eu coloque parâmetros. Então, se tem parâmetro, eu tenho que colocar um parênteses. No caso do conjugate, se eu não colocar nada entre parênteses, ele vai entender porque ele tira o conjugado, né? Aí, ó, conjugado de 3 mais J100 é 3 menos J100. Certo? Então, essa ideia do método e da função associada a um objeto é um conceito muito importante, que daqui a pouco eu vou estar falando rápido e tudo mais, mas vocês não podem se perder muito nessa coisa do método e da função. Então, existe um método que ele é uma coisa própria daquele objeto. e existem funções. Sabe? Funções como a gente vê... O print é uma função que a gente viu na aula passada, né? O print, o type é uma função. Só que o type, ele é uma função que não precisa de nada. Ele não está associado a nada para funcionar. Tá? Então, ele é uma coisa que, pelo contrário, eu coloco uma entrada nele e ele libera uma saída. Ou eu não coloco entrada nenhuma, ele já libera. Então, são funções meio que independentes. E existem funções que estão associadas a objetos. O caso do conjugate é uma função associada a um objeto. Então, está aqui e normalmente a gente encontra ela na documentação do Python. Tá? Isso é o básico das entradas? Sim. Aliás, também não conheço uma linguagem que seja diferente disso. Normalmente, as linguagens, elas têm a seguinte sintaxe, né? É saída e, às vezes, eu posso ter mais de uma saída, né? Coloco saída 1, saída 2, aí o nome da função, normalmente, né? Função. E aqui eu coloco entradas, né? Que pode ter mais de uma, inclusive. Pode ter entrada 1, entrada 2. A gente vai ver, inclusive, que no Python a gente pode colocar uma entrada e dentro dessa entrada subentradas. uma coisa de tupla, né? Isso parece meio lunático, mas, às vezes, é muito prático. Então, isso aqui é uma estrutura geral de praticamente qualquer linguagem de programação. O MATLAB funciona assim, o R funciona assim e o Python também. O MATLAB, ele exige os parênteses aqui e exige ponto e vírgula no final. Tá? O Python não precisa de ponto e vírgula. Então, se você quer se libertar do ponto e vírgula, a linguagem é o Python. O Python não precisa de ponto e vírgula. tá? Mas, continuando aqui com a ideia de função. Então, isso aqui é uma função em praticamente qualquer linguagem de programação. Qual é a diferença aqui para o Python? Embora, acho que o C também funciona assim e tem algumas outras que funcionam assim também. Eu posso ter uma função associada a um objeto, que é o caso do conjugate. Tá? O ABS também é uma função. tá? Eu não uso assim o ABS, tá? O ABS a gente tem que colocar dentro o negócio aqui. O ABS ele não é exclusivo do número complexo, né? Ele é uma função aberta do Python. Então, aqui, ó. Ele é o módulo. É o módulo do número complexo. Não vou explicar para vocês o que é o módulo do número complexo. Tá? Mas, enfim. Assim que é o módulo, né? Módulo de menos 3 é 3 e assim vai. Então, isso aqui é uma função. E é uma função que a saída é o próprio número. Eu poderia ter associado aqui módulo. Tá? Aí, ele criou a variável módulo, né? A variável módulo é justamente aquilo. Eu posso dar um print? Ah! Que uma coisa interessante. Também vou falar para vocês. Módulo. Aí, ele executou o módulo. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Ó, método é uma ação associada a um objeto. Tá? Então, foi o caso aqui do z-complexo. Tá? Z-complexo. Ele tem um método que é o método real, por exemplo. Aí, ele executa uma ação naquele objeto. Uma outra coisa é uma função. Alguns objetos têm funções exclusivas dele, que é o caso do conjugate. E existem as funções que não dependem de objeto nenhum. Né? Que elas atuam sobre... Elas recebem uma entrada e liberam uma saída. Ou mais saídas ou várias entradas. Tá? E às vezes... Mas mesmo que não tenha entrada nenhuma, eu tenho que colocar os parênteses. Eu não vou passar nada para dentro dele. Coloco os parênteses vazios lá e é isso. No Python é obrigatório. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante. Agora, um outro ponto importante é a compatibilidade entre variáveis. Por exemplo, vocês viram que módulo é uma variável numérica, né? Vocês viram que print, ele serve para escrever a tela alguma coisa. Mas módulo é float. Ele printou. Tá vendo? Só que isso que ele printou agora é um texto. Tá? Então, cuidado aqui. Então, não é suficiente eu escrever. Olha, texto... módulo de zê. Se eu colocar uma vírgula aqui, funciona. Isso aqui, acho que eu não cheguei a mostrar no ano passado. Se você só digitar o número, só escrever assim, ele funciona também. Sem que eu precise. agora, se eu quiser citar pelo meio, pode ficar mais complicado. Eu posso, por exemplo, escrever. Exemplo. Não vai fazer sentido, mas ok. Ele também permite que eu faça isso. Isso é importante para vocês sacarem também. Bom, e para finalizar das coisas muito, muito básicas, uma coisa que eu acho muito, muito legal. Muito. Muito bacana. É uma coisa que o Python tem e que eu acho o máximo. Então, por exemplo, eu posso pegar duas variáveis e escrever assim, ó. Uma variável A, que ela é igual a B, que ela é igual a 3. Olha o bacana. O A e o B. Igualei duas variáveis. Eu posso fazer algo como isso aqui, ó. Não, peraí. Eu quero atribuir valores diferentes para duas variáveis. Eu quero fazer isso numa linha só. Eu posso colocar assim, ó. A, B, A vírgula B, porque é a saída, né? Eu quero que isso aqui seja igual a 10, vírgula 8. Executou. Olha aí. Ele atribuiu ao A o 10 e ao B ele atribuiu 8. Bacana, né? Então, isso aqui é muito legal. Gente, isso enxuga muito o código. Isso permite, inclusive, que eu faça atualização de variável, que é uma coisa muito bacana também. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que quando eu fiquei sabendo eu pirei, porque isso, às vezes, coisas que você ia ficar fazendo atribuição de variável em várias linhas, você podia fazer numa linha só, ou às vezes você queria fazer alguma coisa assim, olha, na variável A eu quero colocar o 10 mesmo, mas na variável B eu quero colocar A mais B. E aí? Ó, a nossa variável A é igual a 10. A nossa variável B é igual a 8. Então, deixa eu mudar o A para 15 agora. Ele vai atribuir o 15 ao A e o que vai acontecer com o B? O que vocês acham? Vou até colocar um print B aqui. Já foi, né? Deixa eu colocar aqui que o A é igual a 10 e rodar de novo. Vai acabar com o mistério, né? Não vai ter graça. O B é igual a 8. Beleza. Agora, bora rodar esse aqui em cima. Tá? Eu vou colocar aqui um B só para vocês pensem aí em casa. o meu A ele vai transformar em 15 e o meu B ele vai transformar em A mais B. Qual o resultado que vai dar aqui? A mais B vai ser igual a 18 ou A mais B vai ser igual a 23? 18. Porque nessa linha ele só atualiza de fato os valores quando a linha é executada por inteiro. Então, quando ele fizer essa execução aqui ele vai estar executando com os valores anteriores. Tá? O Paulo errou. Olha aí. Acontece. Então, tem que ter essa... Mas isso aqui, gente, é muito bacana. Isso tem muita aplicação e muito código também. Então, como eu falei, continuo falando só das coisas que podem ser super úteis. Vamos ainda. Temos uns minutos aí que eu falei que veio rolar aqui com a Operação Real. O Paulo ficou triste, mas acontece, a gente não acerta sempre. Outra coisa que é bacana com o Python são as comparações, são os operadores relacionais. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, A igual... Pergunto, olha, 7 igual, igual a 8. O que é esse igual, igual? Isso aqui não é igual. Isso aqui é uma comparação. Eu estou perguntando, eu estou afirmando, o 7 é igual a 8. Tá? O que acontece? ele vai dar falso, porque ele não é igual a 8. Isso aqui é o tipo boleano. Então, aqui você tem vários tipos de comparação. Isso aqui é o igual, esse aqui é o diferente. E os outros são os velhos conhecidos de vocês, que é o maior. E o maior igual. Vai dar falso também. As operações todas estão valendo. Então, você pode fazer uma coisa assim, ó. Isso. And. 3 menor que 10. Falta verdadeiro. Lembra, a operação E, para quem fez matemática básica lá, né? A operação de E, ela precisa que os dois sejam verdadeiros, tá? Então, 7 maior ou igual a 8 não é verdadeiro. 3 menor que 10 é verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro e falso dá falso. Agora, se eu mudasse para OR, estaria tudo. Então, o cara ficou até triste mesmo. Um dia, o que acontece? Um dia, o que acontece? Ah, e tem o NOT também. O NOT também é um velho conhecido nosso, naquele inverte. E eu posso atribuir isso a uma variável. A minha variável A é igual a tudo, tá? Isso vai ser especialmente útil quando a gente for fazer FOR, IF, né? Essas coisas todas, elas vão precisar que a gente saiba essas coisinhas aí. Então, das coisas básicas, eu acho que a gente pode até já parar por aqui. E a gente já pode falar aqui de umas estruturas mais elaboradas, tá? Beleza, vamos para... se ninguém tiver... Isso aqui foi o básico das coisas que eu me lembrei aqui de coisas que podem ser super úteis. Aí depois a gente vai voltar para mais algumas coisas básicas que quando eu for falar de tupla na edilista. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa. Desculpa aí, gente. Vou falar aqui de uma outra coisa que é indentação. Vamos criar aqui mais uma sessão? indentação e blocos. Agora a gente vai ficar um pouco mais avançadinho, tá? Terei uma outra categoria aqui no meu notebook. Aqui eu vou falar... Ainda estamos falando de Python básico, tá? Python bem básico, não é ainda o aplicado da ciência de dados. Aqui, o que a gente chama de programação em bloco? Isso tudo que eu fiz, gente, é o que a gente chama de programação linear, né? A gente vai programando... Quer dizer, não é bem programação linear, é outra coisa. É aquela programação simples. Você vai jogando o código e ele vai executando. Mas vocês sabem que a vida não é só assim, né? Às vezes eu preciso fazer uma comparação, às vezes eu preciso testar alguma coisa, né? Controlar o fluxo. Então, por exemplo, a gente pode fazer um códigozinho mais elaborado. Eu quero, por exemplo, a partir da nota de um aluno, da média final de um aluno, verificar se ele passou ou se ele não passou, tá? Então, a gente pode fazer um códigozinho desse aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos pegar três avaliações, a gente vai avaliar as notas do aluno e a gente vai verificar se ele passou ou se ele não passou. Beleza? É basicamente isso. Vamos fazer um programa que receba três notas das avaliações que um aluno fez e a gente vai calcular e verificar se ele passou. A gente vai retornar um texto dizendo aluno fulano de tal está aprovado. Aluno fulano de tal está reprovado. Tá? Simples. Só isso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender como é que é um bloco. Um bloco é qualquer estrutura que eu precise colocar coisas dentro dela. Ah, é? Tem alunos aqui que vão receber nota minha depois ainda. Calma aí que até amanhã vocês recebem. Então, vamos lá. Vamos para o IF, por exemplo. O IF, como é que funciona na estrutura dele? IF, tá? Deixa eu ver. Se, bora pegar uma variável x, e a variável x ela é igual a 5. Tá? Vamos colocar aqui. Se x maior que 5, maior ou igual a 5, dois pontos. pontos. Essa é a estrutura padrão do Python. Você vai ter o nome da estrutura de bloco, você vai ter aqui, como é que se diz, a definição desse bloco, nesse caso, se é uma estrutura lógica, se é o nome da função, enfim, as várias maneiras de fazer isso. E dois pontos. Depois desses dois pontos, você vai ter os argumentos vinculados a essa estrutura de blocos. Enter. Aí aqui vem a mágica do Python. Tá? A mágica do Python é o seguinte, Python não precisa de ponto e vírgula. Você não precisa lembrar quando termina uma linha. Você só precisa terminar a linha. Tá? Mas, como é que ele faz para reconhecer que uma coisa está dentro da minha estrutura de bloco ou está fora dela? É aí que entra uma coisa chamada indentação. Olha aqui. Aqui eu vou dizer o seguinte, print, não era, print, aprovado. Tá? Então, aqui ele entende que esse print está dentro do meu if, porque ele está com uma indentação. Então, o que é indentação? É quando eu organizo o meu código para ele ficar bonito. Nas outras linguagens, a chamada indentação, ela é opcional. Tá? No Python, ela é obrigatória. Então, por exemplo, no R, você pode deixar um código bonitinho assim, mas não é obrigatório. Você pode sair escrevendo tudo reto. né? Mas no Python não, olha. A indentação é um, dois, três, quatro. Quatro espaços indicam que aquela linha faz parte do bloco que está em cima. Agora, se eu escrever aqui embaixo alguma coisa assim, por exemplo, print, teste. Vou colocar fora do bloco. Fora do bloco. Entendeu? Então, esse aqui está dentro do meu if. Ele vai executar esse aqui. Esse aqui está fora do meu if, então ele vai executar de qualquer jeito. Esse aqui ele só executa se o x for maior ou igual a 5. E esse aqui ele executa de qualquer maneira, porque o if é só esse bloco aqui. Então, dentro do bloco, isso aqui, gente, é uma estrutura geral normal para qualquer programação de bloco dentro do Python. For é assim também. Então, o if, por exemplo, que é o mais simples das estruturas de bloco, funciona assim. Então, vamos executar? Ele rodou o aprovado, porque o x é maior ou igual a 5, e o fora do bloco, porque, enfim, não está dentro do if, não depende. Agora, por exemplo, se eu aumentar, se eu diminuir aqui para 3, nota de alguns, x igual a 3, se eu rodar isso aqui de novo, ele já não roda mais o aprovado. Mas ele roda o fora do bloco, porque esse print aqui não está dentro do if. E eu dei um espaço, eu dei uma linha aqui de um para o outro, mas não precisa. Se eu tirar essa linha aqui, ele vai entender. Então, basta não estar na indentação, que ele já sabe que está fora do bloco. Então, eu posso escrever várias coisas aqui e ele vai entender que ele está dentro daquele bloco. Eu posso, por exemplo, colocar um outro comando aqui. Se o x for maior ou igual a 5, eu coloco aqui, olha, x elevado a 10. Eu coloco isso aqui, vai ser a variável var. e aí eu vou dar um print nessa variável. Rodou porque o x é igual a 3, né? Mas se o x for igual a 8, aí ele roda as duas coisas, tá? Então, isso aqui, assim, você não demora para acostumar isso, né? Eu recomendo que você escreve, faz um código em algum lugar, guarda, toda vez que você precisar relembrar, você vai fazendo. Quais são as outras estruturas de bloco conhecidas? Você tem várias. Por exemplo, o if tem o elif também. Então, eu posso, aqui eu coloquei aprovado, né? Mas a gente podia colocar, assim, else. Else é um bloquinho. Deixa eu dar um espaço aqui para vocês não se perderem. Else, dois pontos, sempre tem dois pontos. Tá? Sim. Respondendo a pergunta, a indentação é obrigatória. Então, o Python, ele te obriga a programar bonito. Tá? Se você, ó, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu dar um control aqui, ó. Se eu colocar o x igual a 3, saiu, deixou de fazer sentido, ó. Entendeu? Porque o var, ele só seria definido lá dentro. Aqui ele passa a fazer sentido de novo. Então, a indentação é obrigatória. Aí o outro, aqui vai, a indentação é tão obrigatória, a estrutura é tão obrigatória, que se eu fizer uma coisa diferente, por exemplo, else. O else, todo mundo sabe, né? É se, se essa condição aqui for verdadeira, faça isso. O else é o se não. se não for verdadeiro, sei lá, faz assim, ó, print, aprovado. Aprovado. Uma coisa curiosa, o, o Python, ele não tem aquele comando case. se alguém conhece o case, né? Porque eu acho que tanto o R quanto o MATLAB tem o case. Que é caso tal coisa seja verdadeira, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E por que que o Python não tem o case? O Python não tem o case porque ele tem um comando chamado, deixa eu fechar aqui, que é o else if. É o if else, né? Lá do R. Então, tem um, na verdade, nem é o else if, né? É elif. Eu vou dar um erro, Zé Mili. Elif, dois pontos. Aí você, só que o elif, o else, é diferente do, no R é o if else, no MATLAB é o, é o case, né? Case of, acho que é o which case of, uma coisa assim. Então, no elif, você pode acrescentar uma condição. Então, você pode colocar, se x for maior ou igual a 5, print aprovado. Mas eu posso fazer uma coisa mais elaborada. Eu posso fazer uma coisa assim, se o x for maior que 9, maior ou igual a 9, então print conceito excelente. é o sonho de algumas pessoas. E o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o elif e colocar uma outra condição nele, tá? Eu posso colocar algo assim, ó. Como é o bom mesmo? O bom é entre 7 e 9, né? Então, digamos que 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9. Sabe aquelas coisas que a gente coloca? Está entre um e outro, né? Então, ó, isso aqui é aberto de um lado e fechado do outro, né? Eu posso colocar entre parênteses para ficar mais bonito? Pode. Pode colocar entre parênteses para ficar mais bonito. Mas não faz diferença nenhuma, tá? Porque se você der o espaço, ele já entendeu que aquilo ali é a condição, tá? Então, se o meu x estiver entre 7 e algum número menor que 9, eu vou dar um print aqui, ó. O conceito é bom. Eu estou colocando, gente, só um comando, mas é claro que vocês podem colocar comandos, você pode colocar um if dentro do outro, né? Embora, por causa do elif, isso meio que fica desnecessário, né? O elif, inclusive, ele não precisa ser só numérico, ele pode ser com letras, pode ser com qualquer coisa. E aqui, o que mais tem? Nós temos ainda um outro elif aqui. Tem um outro elif que seria assim, se ele é menor, se o x é maior ou igual que o 5, né? e menor que 7, opa, menor que 7. Então, o conceito agora é regular. Eu me lembro que no curso de onde eu vim, a gente comemorava bastante esse conceito. Se não, ainda posso fazer mais um elif aqui, ó. o elif entre 0 e 5 é insuficiente. Agora, se não for nada disso, número inválido. Ou melhor, nota, né? Nota inválida. Não precisa dar end, não precisa dar nada disso. Isso fica insuficiente porque era um 3 que estava ali em cima, né? Então, olha que interessante. Então, eu não preciso de case porque o elif já faz esse processo, esse procedimento. Então, você poderia escrever algo assim, né? Você poderia fazer um programinha bem besta, né? Do tipo assim, como é que a gente faz? x igual a input escreva a nota do aluno. Isso aqui é típico de Pascal, né? Só que o que acontece? Uma coisa que eu não falei para vocês, nota negativa, né? Vai aparecer em... Assim, nota negativa pode acontecer com certas... Mas, enfim, não vou nem comentar isso. Escreva a nota do aluno, certo? Isso é muito Pascal. Quem estudou Pascal nos tempos, era esse tipo de exemplo que aparecia. O que acontece? O comando input, ele transmite, ele transforma as entradas dele em string. Então, se eu quiser que ela seja necessariamente um número inteiro, eu posso forçar isso, tá? Mas bora fazer o seguinte, bora considerar que não, né? Eu vou colocar aqui que o cara... Bora falar bem, né? A pessoa tirou 9.3. Vai dar erro. Por que que deu erro? Porque no meu input aqui, 9.3 é uma string. Então, eu tenho que transformar isso em número inteiro. E o comando que faz isso é o int. Ele pega um conteúdo e transforma em número inteiro. Se for válido, tá? Então, ó. Agora vamos de novo. 9.3. Número não, né? A gente tem que chamar de float esse negócio aqui. Tá? Ixi. Apertei várias vezes, agora espera. Quando você veja piadinhas aqui. Então, o que acontece? Se eu não me engano, no MATLAB tem uns comandos para isso, que é str to int, que ele transforma uma string no inteiro. Tá? No R, eu não me lembro qual é o comando para isso. O Paulinho, que está nos comentários aí, pode lembrar qual é o comando lá, qual é a função que transforma uma string no inteiro. tá? Aqui, são comandos diretos, tipo int, float, tem um comando str, que transforma numa string, tá? Deixa eu dar uma interrupçãozinha aqui. Agora, colocar int, que é inteiro aqui. Rápido. Vamos lá. Vamos colocar 6. Aí o conceito do cara é regular, tá? Então, eu tenho que converter para inteiro. tá? Então, vamos lá. Outra estrutura comum é a estrutura while. Então, eu posso fazer assim. N, essa aqui é boa, me lembrei dessa agora. N igual a 10. Definir aqui, eu vou colocar um N maiúsculo aqui igual a 10. Agora, vocês reconhecem o que eu vou fazer aqui. Eu vou definir dois números iniciais. Eu vou fazer um códigozinho aqui bonito, tá? A e B. Para o A, eu vou dar o zero e para o B, eu vou dar um. Eu vou fazer aqui, é interger? Ah, tá. Isso transforma inteiro, né? No Python é int. aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um scriptzinho para fazer uma série de Fibonacci. Você sabe que é a série de Fibonacci, né? Famosa a série de Fibonacci. Quem não lembra, vai lembrar agora o padrão dela. A série de Fibonacci, o próximo algarismo, o próximo número, ele é igual à soma dos dois números anteriores da sequência. Muito bacana. É simples, mas, bom, tem toda uma história aí por trás. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um scriptzinho para fazer a série de Fibonacci. Aqui, eu vou usar o comando o while. Você sabe o que é o while, né? Enquanto uma condição for verdadeira, faça tal coisa. Como é que o while funciona no Python? Enquanto o B for menor que o N, B, né? Gente, cuidado que o while é perigoso. Se alguma coisa der errada, vocês têm esse comando aqui, esse quadrado aqui, que é o interrompa o kernel, tá? Aquele paro que estiver processando. Porque qual é o lance do while? O perigo de um while mal feito é que você pode criar uma condição e ela sempre ser verdadeira. Então, ele vai ficar rodando eternamente até o limite do processador aí. Então, é bom você ser capaz de cancelar. Então, enquanto o B for menor que o N, por enquanto é, né? Porque o meu B é 1 e o meu N é igual a 10. O que é que eu faço aqui? Então, print o B e termina isso aqui com uma vírgula. Esse end aqui é um comando do print que permite eu jogar para o final, né? Para a gente encerrar a linha lá. E aí, eu atualizo o A e o B. O A e o B. O A e o B fica sendo... O A recebe o B, o A recebe o valor do B, enquanto que o B recebe A mais B. O A é o primeiro valor da minha série, é o zero. Na verdade, não tem zero na série do Fibonacci, tá? E o B é 1. Beleza. Então, eu vou printar o B porque o 1 é o primeiro número da série do Fibonacci. Aí, eu vou atualizar aqui, ó. O meu A, ele vai receber o próximo B. Ou seja, o meu A passou a ser 1. e o meu B passou a ser A mais B. Ou seja, eu vou pegar o meu A anterior, que é o zero, e vou somar com o meu B anterior, que é o 1. Então, vai dar 1. Então, o meu B atual dá 1. Já o meu próximo B, ele vai ter que mudar isso, certo? Ele vai aumentar. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Gerou a série de Fibonacci. Não fiz muito bem porque eu nem me levei em consideração que o final não precisava ter vírgula, né? Mas olha só começar a de Fibonacci. Vou subir aqui um pouquinho. Ó, 1 e 1, esses dois primeiros são café com leite. Aí o 2 é a soma dos dois anteriores. O 3 é a soma dos dois anteriores. O 5 é a soma dos dois anteriores. O 8 é a soma dos dois anteriores. Se eu continuasse, viria o 13. Bora fazer aqui para 50, por exemplo. Ó, 8, 13, 21. Isso aqui é legal para fazer criptografia. Então, esse é um ponto interessante. Então, aqui eu fiz aqui a... O Fibonacci aqui é o de menos. É mais para vocês entenderem como a estrutura wire funciona. Então, gente, essas estruturas de bloco, como o Paulo perguntou ali, né? No meu chat, todas elas vão ter a mesma obrigação. Vai ter que ter a indentação. se eu colocar uma dentro da outra, vai precisar fazer uma sub-indentação também. E a indentação é sempre isso, quatro espaços. Você pode fazer quatro espaços ou pode apertar o Tab, que o Tab equivale a quatro espaços, tá? Então, beleza. Vou dar um exemplo aqui, então, só para mostrar, vou escrever só mesmo para mostrar esse caso de... de eu colocar um dentro do outro para vocês não ficarem dizendo que eu não mostrei para vocês, tá? Temos tempo, temos bastante tempo, então, vou colocar aqui o meu while e fazer o mesmo Fibonacci. Vocês repararam que ficou meio tosco, né? Ficou essa vírgula aqui no final? Então, a gente pode fazer assim, ó. Pode dar um print aqui no meio para poder criar uma linha vazia. E aqui, a gente faz assim, ó. Como a gente viu que quando chega no final eu tenho que trocar a vírgula por ponto, a gente pode fazer assim, ó. Se o A mais B for menor que o N, ou seja, eu não cheguei no meu número final lá, tá? Se o meu A mais B for menor que N, não esquece os dois pontos. Quando eu der o Enter, nova indentação, tá? Print. Aí aqui eu vou fazer o contrário. Lembra que os meus números são todos inteiros, né? Aqui eu vou converter agora para variável string. Eu vou printar o meu B, vírgula, e vou terminar com uma vírgula. Eu poderia só escrever vírgula também, mas isso é mais para fechar a linha, tá? Se não, ele não recua sozinho, tá? Tem que recuar. Se não, ou seja, se não for menor que o N, vai ser maior ou igual ao N, né? Então, print strb print. Agora, ao invés de terminar com vírgula, eu vou colocar um ponto. Acabou ainda. Aqui agora a gente vai atualizar, né? A, vírgula B, B, vírgula A. Vocês perceberam que eu gosto de dar espaço no mais, mas é porque eu acho que fica mais bonito, olha aí, compara. Compara esse com esse aqui, eu acho que fica melhor, mais legível. Mas isso é toque meu, tá? Bora executar esse negócio. Mas não deu um toque para umas regras, né? Olha, gente, lista de presença aí, gente, não vão com o emoji, que apareceu na tela aqui embaixo, lista de frequência, lista de presença. Olha aí que legal. O que é que teve de diferente agora? Agora, ao invés de ficar uma vírgula no final, ficou um ponto. Ok. Bobo, né? Mas eu só queria mesmo mostrar a questão da indentação. Eu imagino que agora ficou muito claro como funciona essa coisa da estrutura de bloco, né? Então, é interessante pegar o que é um bloco. Vamos ver mais um bloco? Eu vou ver mais dois blocos com vocês hoje, que eles vão ser muito importantes para tudo que a gente vai fazer a seguir, tá? Eu vou querer montar a função, colocar gráfico, então, se tem uma coisa que a gente tem que saber usar é o for e saber definir função, tá? Essas duas coisas são, faço questão que todo mundo aprenda, veja e reveja quando for necessário. Para poder usar o for, a gente vai ter que usar uma estrutura, bora criar um markdown aqui, aqui, quero ver se é uma observação, tá? Vamos falar de listas, tá? Tudo rápido, tá? O Python, ele tem dois tipos de variável muito legais, tá? A lista, ela é tipo um vetor, só que não é um vetor, ela é simplesmente uma lista de coisas, então eu posso, por exemplo, escrever assim, vou criar uma variável lista, então, a lista, ela é definida entre colchetes e eu posso definir números, por exemplo, sei lá, 9, 10, menos 4, 5, tá? Aí, defini uma lista, inclusive, se você der um type, aqui, ele vai dizer que essa variável aí é do tipo list, que é uma variável lista. Qual é a característica dela? A lista, ela é flexível e eu não posso mexer, então, por exemplo, se eu quiser o elemento, eu quero o elemento 1 da minha lista. Lembra que no Python a indexação começa no 0, tá? E se eu fizer um slice, um pedaço do meu conjunto, ele sempre termina antes do último número, né? Então, se eu colocar o 1, eu estou me referindo a qual desses quatro números aqui, ó. Bora ver quem se arrisca. Lembrei, o começo é do 0, então, o meu 9 é o 0, o 10 é 1, menos 4 é 2, e 5 é o 3. Então, ó, então, se eu evocar aqui o 1, ele vai me dar o elemento 10, tá? A lista, ela como tudo que a gente faz na vida é um objeto, tá? E ela também tem métodos, tá? Eu não vou ficar aqui listando os métodos para você, eu vou só ilustrar os métodos. Então, por exemplo, eu quero acrescentar um elemento numa lista, tem um método de lista que se chama atende. Atende significa acrescentar, né? Incluir. Então, eu quero incluir na minha lista um número, sei lá, um número 200. A minha lista agora aumentou. Ela antes era 9, 10, menos 4, 5, 200. Vocês podem estar preenchendo, lista preenchida foi boa, mas não é essa lista aqui. Vocês podem estar se perguntando, mas qual é a diferença disso para um vetor? É que isso aqui, gente, é só uma lista. Então, a minha lista, ela não obrigatoriamente precisa ter objetos numéricos. Eu posso misturar aqui na minha lista, deixa eu colocar um append aqui, vou colocar uma palavra, palavra texto. Repara, isso que eu vou executar agora vem depois do que eu executei antes. Então, isso aqui é o que está valendo, tá? Então, se eu vou acrescentar texto, vai aparecer mais um item na minha lista que vai ser texto. Olha lá. sei lá, não, deixa eu colocar esse lista aqui embaixo, vai facilitar muito nossa vida. Olha aí, ainda executei duas vezes, eu sou muito doido. Enfim, então eu executei, olha só, a minha lista, esse comando lista aqui, é simplesmente uma lista de coisas, é uma lista de objetos. Aí vocês pensam, para que eu quero isso? Ah, vocês vão querer essa lista assim, com todas as forças. Só dar mais um exemplo aqui de lista, você pode fazer muitas brincadeiras com lista, mas você também pode usar funções, eu posso apagar um elemento da minha lista, eu posso pegar, por exemplo, dizer assim, del, lista, eu quero apagar só 0, 1, 2, 3, 4, 5, elemento 5. Eu quero apagar o elemento 5. Bora ver o que ele fez com a minha lista. Ele apagou esse texto redundante que estava aqui. A lista, ela é tão flexível, eu posso mexer tanto com ela, que eu posso criar até uma lista dentro da lista. Eu posso pegar, por exemplo, colocar, bora pegar aqui, lista, vamos colocar no elemento 5, 5, não, no 4. Vai ser igual a uma outra lista. Vamos colocar aqui, lista de compras, ovos, o que mais eu estou precisando comprar? Sabonete, e eu vou colocar aqui o número, esqueci do game do multilador, qual era o número? Era 21? Sei lá qual era o número que ele falava lá. 21, 21 não, só que 21 tem que estar fora das agências. No item 4, repara, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O meu 4 atual é o 200. Atenção, lista. ele substituiu o meu item 4 por uma outra lista. Eu tenho uma lista dentro da lista. Se eu quiser me referir a um elemento específico, então, por exemplo, olha, lista 4, o item 4 da minha lista é uma outra lista. Se eu quiser me referir a um elemento em particular dessa lista, eu coloco um outro colcheche aqui, olha, é o sabonete. 42, Lucas, muito obrigado. Que era o número, a resposta para o universo, né? E eu posso me referir aqui a uma letra desse número. Então, por exemplo, 3. A letra O. É o 0, 1, 2, o item 1 da minha lista e a letra 0, 1, 2, 3, a letra O. Entenderam a ideia de lista? Então, lista é basicamente isso. Então, o que a gente vai precisar da lista? Tem uma outra forma de gerar lista que é um comando chamado range, tá? O range, ele funciona assim, range, tem que colocar um valor de início, por exemplo, 0, um valor de fim, 10. Aí ele vai criar uma lista de 0 até 9, tá? Só que o que vai acontecer? Não vai aparecer nada, vai aparecer range de 0 a 9. porque o range, ele é um tipo específico que foi criado para ser usado no for. A gente acaba usando ele para outras coisas. Mas eu posso, por exemplo, transformar o meu range em lista. Então, por exemplo, ele não pode ser atribuído em uma variável, pode. Eu vou criar uma outra variável, ele é list, transformando o range em uma lista. Ele fez. aqui o B, ele criou uma lista. Então, esse comando end, ele cria uma faixa de valores, tá? Eu posso, inclusive, criar de 0 a 20, ou seja, aquele é início, aqui é fim, e eu posso colocar que é de 2 em 2. Pode colocar logo o list aqui? Lembra que eu falei para vocês sobre o parêntese? Primeiro, ele vai gerar a lista, que é isso aqui, gerar o range, aí depois ele vai transformar em uma lista, tá? Bora rodar aqui. Vou deletar esse cara. Olha aí, ele criou uma pulando de 2 em 2. Muito útil também. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai falar de for. E como é que o for funciona? O for, no Python, ele é diferente das outras linguagens para computação científica. Ele funciona do mesmo jeito, a ideia de for é a mesma coisa, só que você não cria a indexação ali na entrada, você pode criar uma indexação antes, você pode importar uma lista e rodar o teu for dentro dessa lista, tá? Então, esse range, ele gera uma lista que só serve para a contagem interna. Se eu quiser que essa lista apareça, eu tenho que chamar o list ali, tá? Então, antes de falar do for, eu vou falar de uma outra coisa que é parecida com lista, mas levemente diferente, tá? Então, lista é isso, lista de coisas. E tem uma coisa chamada tupla. Deixa eu criar aqui uma outra subseção chamada tupla. Já estamos quase completando tudo que nós precisamos para partir para coisas de estatística, tá? Ou coisas de matemática no geral. Então, o que é que é uma tupla? É parecido com uma lista. Só que a diferença é que uma tupla é como se fosse um par ordenado, digamos assim. É uma coisa que não pode ser modificada. Então, por exemplo, como é que eu defino uma tupla? Vou colocar tupla. Deixa eu ver tupla, tá? Vou chamar de outra coisa. Vou chamar de abacaxi. O que é abacaxi? Não sei, porque eu quis que assim fosse. Então, vamos lá. Numa tupla, eu coloco 2, 3, 5. Criei a tupla. Se eu escrever aqui abacaxi, aí, é um objeto do tipo tupla. Eu quero me referenciar ao abacaxi, ao elemento 1. Ou 3. Até aí, qual é a diferença disso para uma lista? Bom, tem algumas. A primeira é que eu quero trocar o item 1 do abacaxi por 4. Ele não deixa. Eu não posso mexer um elemento de uma tupla. Se está na tupla, eu não posso modificar. Tá? A tupla, ela não permite mudança de elementos. Tá? Então, é 2, 3, 5. 2, 3, 5 vai ser a menos que ela tenda alguma operação. Tá? Aí, lembra um pouco a ideia de vetor? Lembra a ideia de vetor? Eu acho até que o NumPy, que é o que gera vetores, trabalha com a ideia de tupla, só que ele aperfeiçoa a ideia de tupla. Uma outra coisa importante numa tupla é que, digamos que eu quero colocar aqui, ó, um elemento texto. Ele até aceitou. Aí, ele aceita elementos de tipos diferentes. Só que assim, mais uma vez eu digo, ele não aceita modificar isso. Tá? Então, na verdade, ela é muito parecida com uma lista, só que ela é imutável. Ela tem uma utilidade importante, mais pra frente que a gente vai ver, porque o Python, bora voltar aqui em cima, pros nossos blocos, entradas e saídas. Aqui em cima, cadê função? Tá, bora aqui pra baixo. Bora escrever de novo lá. Lembra que eu falei pra vocês que no Python, como em qualquer linguagem, tem essa estrutura que é as funções, né? Entrada 1, entrada 2, igual a função, né? Nome da função. Aí... Não, ele não é entrada, ali é a saída, né? Entrada é aqui. Lembra que eu falei isso aqui? Pois é. O que acontece? O Python, ele interpreta entradas e saídas como tuplas. Então, isso aqui é uma tupla, porque eu também posso definir tupla sem esse parêntese aqui, ó. Eu só faço assim. Ele aceita também. Ó, é uma tupla igualzinha. Então, isso aqui, gente, essa atribuição é uma tupla. A entrada é uma tupla. Então, a tupla é basicamente a maneira como o Python rege entradas e saídas. tá? Então, no momento, para vocês, é importante só saber isso. Dá para fazer outras coisas com tuplas também. A gente vai ver, talvez, acho que a gente não vai ter tempo de ver as outras aplicações de tupla. Tem um livro chamado Data Science do Zero, né? Com o Python, que ele dá vários exemplos úteis de Data Science usando tuplas, mas, para a gente aqui, basta saber essa informação de que ele interpreta isso aqui como uma tupla, tá? A série de uma função é uma tupla, a entrada de uma função é uma tupla. Claro que cada elemento da tupla pode ser de várias coisas. Pode ser uma matriz, pode ser um Data Frame, tá? E, enfim, então, essa é a vantagem dele. Agora que nós vimos tuplas e listas, eu vou deixar o último tipo importante para depois, que vai ser o Dictionary. Quando a gente for ver Data Frame, aí eu falo do tipo dicionário, tá? Que é um tipo muito legal do Python, tipo dicionário muito útil. Vamos ver aqui agora o for. O for, eu estou fazendo um capítulo à parte aqui para ele, mas, primeiro, porque ele merece, né? E, segundo, porque o for, ele é uma estrutura muito importante em termos de simulação e tudo mais. Então, e também porque ele tem uma coisa um pouco diferente. Eu queria terminar a aula de hoje com vocês por dentro de como definir uma função e como fazer um for. Então, eu vou fazer um for muito simples aqui, tá? Vamos definir uma lista. gato. Eu sempre começo com gato, isso. Ah, lembrei porque que eu começo com gato. janela, defenestrar. Lembrou uma frase engraçada que é meio política, é meio correta, né? Defenestrar. Como é que você fala? Vou colocar uma bola agora, né? Porque um gato. Ah, criei essa lista aqui. Vamos fazer um for. For. Como é que o for funciona? Eu vou criar aqui uma variável índice, tá? Uma variável do me qualquer. E podia ser qualquer nome, bora chamar de variável índice. Tem acento, tá? In lista. Como é que o for funciona? Qual é a diferença dele pro Python, pro R ou pro MATLAB? ele, eu vou criar uma variável e essa variável vai assumir valores numa lista. Então, a variável índice, ela vai assumir valores que estão dentro dessa lista aqui. Na primeira rodada, ela vai assumir esse valor, depois esse valor, depois esse valor. Então, olha só. Int e não, índice, né? Que na verdade não é um índice, é uma palavra, mas tudo bem. bora rodar? Aí, ó. Na primeira rodada, ele rodou pra bola, né? Então, nota, então, quantas vezes o for vai repetir? Ele vai repetir para o número de elementos da lista que eu colocar aqui. Então, o for, ele funciona com uma lista. Pode ser uma lista de números? Pode. Pode ser uma lista de palavras? Pode. o for no Python, ele é mais geral. Então, ele serve para usar com qualquer objeto. Então, ele vai pegar o número de objetos dentro de uma lista e a variável, ele vai atribuir cada valor desse a essa variável. Então, na primeira rodada, ele atribui o primeiro valor. Na segunda rodada, segundo valor. Na terceira, quarto valor. Então, ele é geral. Ele não é, o índice dele não é obrigatoriamente número. E isso é importante. Isso, na verdade, tem uma importância grande. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com data frames, que é, até onde eu sei, o Paulino pode me corrigir se eu estiver errado, mas o R trabalha com a ideia de data frame também, né? Então, eu tenho uma tabela de dados, coluna, linha, né? E as minhas colunas têm nomes. E eu posso querer me referir não ao número da coluna, mas ao nome da coluna, por exemplo. E isso eu posso fazer com um for desse tipo. Eu poderia, por exemplo, usar um range. Ao invés de usar um for desse tipo, eu posso fazer assim, for e in range de 4 a 15. esses dois pontos. Em detração, bora colocar aqui print e ele vai printar, se tudo der certo, ó, o Paulino disse que eu estou certo. Então, ó, para quem já está acostumado com a ideia de data frame, mesma coisa aqui. Só que no Python eu posso me referir a uma coluna pelo nome da coluna dela no data frame. então, enfim, dá para fazer isso de outras maneiras? Dá, mas tem essa maneira de fazer isso aí no Python. Então, olha só, rodei do 4, repara que ele não vai no 15, né? Porque o range, ele gerou uma faixa que vai do 4 até o 14, tá? Então, aqui eu gerei, olha, com uma faixa de valores numéricos, tá? Prático também. E aí eu posso criar um slice da minha lista, tem várias maneiras de fazer isso, né? Tem um comando, inclusive, que é útil, que é o comando len. Então, por exemplo, a minha lista ali tem três índices, né? Então, se eu digitar len lista, len vem de len, ou seja, o comprimento da minha lista, ou seja, tem três elementos. Então, o for tem essa estrutura bem simples, assim, de como ele funciona. E para finalizar o básico, do basicão da estrutura mesmo, tá? tem outras estruturas de bloco, tá? Tipo, try, o except, finally, o class, o if, mas essas estruturas todas, elas já entram numa, para quem vai programar nível mais pesado, né? Então, para quem vai trabalhar com computação científica, eu acho que isso, mais a definição de função é o suficiente, tá? Opinão minha. Então, por exemplo, eu quero criar uma função. Repara que aqui eu estou usando funções que já estão pré-definidas pelo Python, tá? Isso aqui já vem na biblioteca básica dele. Eu quero criar uma função minha, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso no Python? E aqui eu vou criar uma outra sessão chamada criando funções. Criando funções. Eu posso criar uma função que faz uma coisa muito boba. Vou criar a função gentil. É uma função que não tem parâmetro nenhum, tá? Coloquei um... Começar com letra magusta, só para mostrar que ele aceita, dois pontos. E a função gentil ela faz o seguinte, ela dá um print e escreve assim, Olá, mundo. Que é, dizem, que é o primeiro programa de todo mundo, né? Eu acho muito bobo isso. Vamos lá. Criei uma função chamada definir. Criei. Beleza. Se eu quiser usar essa função, é só chamar, ó, gentil, sem parâmetros, ele gera Olá, mundo. Então, aqui eu criei uma função. É uma função que meio que não serve para nada, mas essa função aqui, ela gera um resultado. Eu poderia ter colocado um monte de comandos aqui dentro, né? enfim, no R dá para criar função, no MATLAB dá para criar função, você já deve estar acostumado com isso. E quem nunca programou na vida, eu estou aqui criando uma função tal como o Python tem atrás dele. Então, por exemplo, bora criar uma função aqui que serve para calcular o IMC da pessoa. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma função que é def. Vamos chamar isso aqui de índice. Daí a função. Para calcular o IMC, eu preciso de pelo menos duas informações, né? Que é altura e peso. Para quem estuda física vai dizer que o certo é massa, mas vamos de peso. Bom, nós sabemos que o IMC eu acho que anotado aqui em algum lugar é peso errado, vocês me corrigem, tá? Dividido pela altura elevada ao quadrado. É isso, né? Vamos lá. Peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Então, ele pode só me dar isso e eu printo o IMC. Tá? Beleza. Se eu estivesse ao vivo com vocês, eu pergunto para a altura de alguém, o peso de alguém, mas não vou fazer isso, não. Aqui eu posso dizer assim, índice... Repara, uma vez que eu defini a função, eu já posso usar. Aqui o Paulo está me perguntando, as variáveis dentro de cada função são globais ou locais? Ótima pergunta, Paulo, como sempre. As variáveis dentro da função são locais. Então, essas variáveis aqui, elas só existem dentro da função, tá? Eu posso querer retornar uma dessas variáveis, mas calma que a gente já chega lá. Então, ó, então eu vou colocar aqui índice, uma altura qualquer, bora ver, 1.7, 1,70, e o cara está pesando 80 quilos. pnc dá 27,68. Não me lembro se isso é bom ou se é ruim, tá? Mas está aí, 27,68. Tá? Agora, assim, está meio sem graça, porque ele retorna isso, mas de repente, de repente, eu quero esse número, eu quero usar esse número para calcular alguma coisa. Então, a gente pode aperfeiçoar aqui essa nossa função. Eu posso, ao invés de só printar na tela o resultado, eu posso retornar essa variável. Aí eu coloco aqui return imc. Aí ela passa a ter como parâmetro de saída o imc. Para colocar uma outra, só para vocês saberem que eu posso usar uma variável qualquer, tá? Eu vou colocar aqui a variável, né? Vocês percebem que eu nem sempre sou bem. Sobrepeso, boa. Sobrepeso? 27? Rapaz. É, 80 quilos, mais de 70, realmente, o cara está sobrepeso, né? Então, vamos chamar isso aqui de teste. Aí ele retornou na variável. Olha aqui, teste. Então, esse comando return dentro da definição, ela permite que eu retorne uma variável. Isso é bacana, porque torna flexível e eu, teoricamente, eu posso colocar esse return em qualquer posição dentro da definição da função. No geral, a gente não faz isso porque fica meio bagunçado o código, né? É melhor você colocar o return lá no final do código e você coloca as variáveis todas que você quer retornar na sequência uma da outra, né? Você coloca imc, vírgula e as variáveis que você quer definir, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver um exemplo melhor de def aqui. Uma outra, para a gente poder dizer que terminou com uma função mais bacaninha. Bora criar a função patorial. e tá achando estranho que a gente usa pouco parênteses. Sim. É uma coisa que me agonia no R, inclusive, porque no R parênteses pra tudo quanto é lado. Aqui não. Pá, pá, simples, fica mais limpo. Mas aí é uma preferência. Tem gente que já gosta daquilo, eu já não gosto, né? Então, vai da preferência. Então, aqui a gente não usa quase, né? Então, vamos ver aqui def fatorial. Quem saberia fazer? Aliás, eu vou deixar de desafio aí pra vocês. Façam vocês mesmos em casa. Tudo bem, o Python tem uma função pra calcular fatorial, tá? Mas, desafiozinho pra vocês, façam aí uma funçãozinha simples pra calcular o fatorial de um número, tá? Não precisa mandar pro meu e-mail, né? Mas, façam, depois vocês me digam se vocês conseguiram fazer uma função pra gerar o fatorial de um número, tá? Então, vou deixar, lançar essa de desafio. Outro desafio que vocês podem fazer também é, crie aí uma função que calcula a distância entre dois números. Pronto. Então, uma função pra fazer o fatorial e outra pra criar a distância entre dois números. Eu sei que eu tô no YouTube, é ruim passar exercício, certo? Mas eu prometo que amanhã eu mostro uma solução pra calcular o fatorial e pra calcular a distância entre dois números. tá? Tudo bem, gente? Pra finalizar hoje, a Angela falou aqui, eu deve aprendi quando eu não queria abrir o R pra fazer matriz inversa. mas agora, olha, já aprendeu. Então, você pode definir uma função aqui. É simples, bem simplesinho. Eu vou mostrar umas funções mais complicadas a seguir, mas por hora isso aqui é o básico da função. Se você, tem na verdade uns comandos no Python que é específico pra funções matemáticas, mas como eu acho meio redundante, talvez eu mostre mais adiante só, pra finalizar a aula de hoje, eu vou falar dos módulos do Python. Isso que a gente viu tudinho, gente, isso aqui tudinho é usando os comandos básicos do Python. Então, lembra que eu falei na primeira aula? Falei na primeira aula que, aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar, se você quiser fazer comentário no Python, é engraçado, eu já cheguei na segunda aula e não falei como fazer um comentário no Python. Comentário usando aqui, malha, repara que ele fica diferente aqui, ele não roda essa linha se você colocar malha. Mas como eu vou usar markdown, ele vai interpretar malha como título. Importação de módulos. E é aqui que a brincadeira vai começar a ficar interessante. O Python, sozinho, ele é uma linguagem de programação comum. Só que como eu falei pra vocês, existe uma grande quantidade de bibliotecas que foi desenvolvida pra incrementar o Python. Existem muitas. Inclusive, eu vou citar aqui pra vocês as mais importantes, as mais mais pra gente. Mas antes de falar delas, eu vou dar um exemplo com uma aqui, que é, por exemplo, o Python tem algumas coisinhas de matemática, como vocês viram, mas é limitado. Se eu quiser fazer umas coisas mais interessantes e mais elaboradas, eu tenho que pegar uma biblioteca que tenha comandos específicos pra matemática. E existe uma, que é a biblioteca math. Import math. Se eu quiser importar uma biblioteca que tem todo um conjunto de funções diferentes, eu digito import. Aliás, o meu script tem que ter. Se eu não colocar o import, ele não vai importar. E isso é uma coisa interessante do Python. Por exemplo, no R, eu quero usar uma coisa que é de uma biblioteca X qualquer. Eu instalo a biblioteca e eu começo a usar. Eu me lembro que isso é bacana do MATLAB também. Eu quero importar, eu importo aquela, só que lá ele chama de toolbox. Eu importo aquela toolbox, pronto, eu posso usar aquele comando. No Python, é o seguinte, toda vez que eu quiser usar uma biblioteca, eu tenho que importar essa biblioteca. isso permite que o Python seja mais leve. Um código Python costuma ser mais leve, porque ele só trabalha com aquilo que ele vai efetivamente usar. O interpretador dele, ele não vai funcionar sobre comandos que não foram importados. Então, aqui, eu estou rodando coisas que estão no Python básico. Então, eu quero importar essa biblioteca MATH aqui. Importei. Agora, eu já posso usar os comandos da biblioteca MATH. Então, por exemplo, eu quero fazer, calcular o seno de um ângulo aí qualquer, né? Sei lá, seno de 1. Seno de 1, não, seno de 180. Então, para eu usar um comando dessa biblioteca, eu tenho que digitar o nome da biblioteca. Eu sei que isso vai soar estranho para quem usa o R e para quem usa o MATLAB, tá? Mas para quem programa em geral, isso na verdade é relativamente comum. Porque se eu importei uma biblioteca de alguém, é mais interessante eu fazer isso aqui, tá? Então, o que que acontece? MATH, ponto, certo? E aí, eu posso usar o comando que eu quiser dessa biblioteca. Isso é bacana, porque evita nomes redundantes, tá? esse muito aí. Não entendi o muito do comentário aqui. Eu acho que eu perdi o contexto aqui do... Em termos de praticidade, eu não sei. Vai de quem... É, esse muito aí é porque eu imaginei que essas funções já pré-definidas já estivessem todas já prontas. Então, por exemplo, não imaginei que fosse ter que precisar de uma biblioteca de matemática para poder acessar uma função de matemática. Assim, eu imaginei que já estivesse tudo pronto, já estivesse tudo na base dele, mas de fato não está, né? Mas tudo bem, eu entendo, eu entendo. E muitas outras linguagens que eu usei é assim. É, no geral é assim. Na verdade, se para para pensar, mesmo no R, que já vem pronto, também é assim. Só que o R, ele oculta esse passo, né? Ele importa e já fica lá, pronto, para usar. É, já fica ali já pré-carregado, né? Você não precisa ficar carregado. É, você não precisa fazer isso. Então, na verdade, aí tem que ter atenção. Todas as linguagens trabalham com isso. Só que algumas elas carregam e deixam lá pré-carregada, tipo o Windows. O Windows faz isso, né? Ele deixa um monte de coisa pré-carregada para você acessar mais facilmente. Só que, é a crítica ao Windows, né? Só que, assim, o Windows é prático, né? O Linux tem. Então, eu acho super prático. Agora, por outro lado, eu quero ter clareza de qual biblioteca que eu estou usando. é com isso que o Python trabalha. Lembra que o Python é uma linguagem geral. Então, eu quero usar o seno. Aqui. Sim, né? Com n. Math.sim. Aí, eu quero usar sim de 180. Ele está em degraus? Não tem que ver em degraus, já. Degree, né? Em graus. Então, ah, então ele está em grau. Não está irradiando. Tá? Então, se eu quiser colocar, por exemplo, seno de zero, seno de zero, ótimo. Tem que dar zero mesmo, tá? Seno de 90. Bora ver quem é que lembra o seno de 90. Aí, já está em... Está dando a resposta em radiana. Então, o que acontece? Eu posso acessar, posso atribuir isso a uma variável. Tá? Então, eu estou importando e usando a biblioteca. Tá? Aí, tem vários comandos aí dentro. Então, por exemplo, o pi, o pi, ele não vem no Python básico, porque lembra que o Python básico, ele é uma linguagem de programação em geral. Então, se eu quiser usar cálculo, eu sei lá, quero fazer, usar esse seno ali. Então, eu quero calcular, sei lá, seno de um ângulo, ou de uma frequência. Dois vezes math ponto pi. Dois pi. O pi está dentro de math. Tá? Então, o pi, ele é uma constante de lá. Sempre tem que fazer referência da biblioteca? Sim, sempre tem. Quer dizer, tem uma exceção. Eu posso, por exemplo, escrever isso aqui, olha. Ao invés de import math, deixa eu zerar aqui o kernel. Restart kernel. Tá? Pronto, ele zerou. aí eu posso, do Python, from math import pi. Aí eu importei especificamente o pi. Então, eu posso, por exemplo, dizer que o a é duas vezes pi. Aí eu não preciso mais fazer referência a math, porque eu importei o pi. o pi pode estar aqui. Beleza, quem é o a? A é dois pi. Fez alguma coisa. Poderia usar o seno, se eu importasse especificamente o seno. Isso pode parecer estranho, mas isso, na verdade, é uma coisa muito legal. Por quê? O math é uma biblioteca leve, certo? Mas, por exemplo, eu vou ter bibliotecas como o TensorFlow, uma biblioteca como o Status Models, que são bibliotecas gigantescas, que tem coisas enormes para fazer. E eu quero rodar um programa. Então, se eu for rodar o meu programa, que tem várias operações complicadas, ele vai estar dentro, o interpretador vai estar carregando o Status Models inteiro. Então, ele fica mais pesado. Agora, se eu sei que eu vou usar só um comando e mais nada de lá, eu importo especificamente aquele comando e eu mantenho o meu código leve. Então, ele também está preocupado aqui com a eficiência do código. Aí, o Gilberto perguntou aqui sobre a pergunta em relação a gráficos estatísticos. Sim, a gente vai ver o Matplotlib amanhã. E o Matplotlib, ele é uma biblioteca gráfica. Ele é baseado no MATLAB, inclusive, ele importa vários gráficos. E não era para eu falar do Ciborne. O Ciborne, ele é muito mais bonito, inclusive, do que o Matplotlib, mas o Matplotlib já dá para fazer muita coisa. Então, a mesma coisa, se eu for querer importar gráfico, eu vou ter que importar o Matplotlib. Só que aí, vocês podem pensar, caramba, Matplotlib, olha o nome desse negócio. Aí, eu vou digitar o negócio assim, eu quero plotar um gráfico. Aí, eu digito Matplotlib.plot. Olha que ridículo isso ficou, né? Graças ao nosso amigo Guido Van Rossum, tem uma forma de evitar esse nome gigantesco aqui. Você pode importar import, sei lá, Matplotlib Matplotlib PLT. Na verdade, o Matplotlib é muito grande, então, a gente vai importar só o Pyplot. É porque mesmo a biblioteca, às vezes, ela tem sub-bibliotecas de tão grandes que elas são. Elas são muito bem organizadas. Aí, eu posso dar um apelido para elas. Então, o que foi que eu fiz? Eu importei o Matplotlib, essa sub-biblioteca específica do Pyplot, e dei um apelido. Então, ao invés de rodar e ter que escrever isso tudo, eu escrevo só assim, PLT Plot. Aí, eu posso plotar o que eu quiser. Então, eu posso dar um apelido para a biblioteca. Então, vocês vão ver que tem bibliotecas com nome enorme, TensorFlow, né? Tem uma biblioteca gigante lá, né? Status Models, ponto, não sei o que, não sei o que mais. Aí, você dá um apelido para ela e você vai rodando. Algumas bibliotecas básicas têm uns apelidos que são padrão. Assim, não é que você é obrigado a usar aquele apelido, tipo PLT. Você não é obrigado a usar PLT. Eu posso chamar de abobrinha se eu quiser. Mas é porque todo mundo usa PLT. Então, se você quer que o seu código seja lido mais facilmente, usa um apelido que todo mundo usa. É tipo, eu estou em uma equação do segundo grau. Teoricamente, para dar nome para uma variável, eu posso usar qualquer coisa no lugar do X. Só que todo mundo já sabe o X, o X é meio padrão, eu tento usar X, então, teoricamente, eu poderia colocar só P também, se eu quisesse. Mas pode ser PLT, porque o PLT é mais conhecido. Então, hoje eu mostrei como importar, como criar função e como importar. Nós importamos ali a biblioteca Math, que ela tem logaritmo, tem seno, tem cosseno. Tem uma outra biblioteca que a gente vai usar amanhã, já aproveito para falar dela aqui hoje, tá? Que é a biblioteca Random. A biblioteca Random, ela sim, é exatamente isso que você acha que ela faz. Eu poderia dar um apelido, mas deixa o Random aí, tá? É dentro da biblioteca Random, e no caso da Random, do Math, como são bibliotecas pequenas, a gente importa elas inteiras aí, que não faz muita diferença. Dentro da biblioteca Random, eu tenho várias funções legais. Eu vou dar um exemplo de função legal. Eu quero gerar uma variável aleatória uniforme. Então, Random. Poderia estar dado um apelido, chamar de RD? Poderia. Bora fazer, só para vocês verem que funciona, tá? RD. RD. Eu não costumo usar para o Random, não. Random, deixa o Random mesmo, mas vamos lá. RD. Uniforme. Eu quero que ela seja uma variável uniforme entre 0 e 1, tá? Aí eu rodo. Bora colocar o U aqui para ele dar o valor dela, né? E pronto. Ele vai rodar um valor entre 0 e 1. Uma variável aleatória uniforme. Apertei onde não devia, porque apertei no PyPot, sendo que eu não executei o plot. Útil, né? Guardem essa aí. A biblioteca Random, ela vai ser super útil amanhã, porque amanhã a gente vai rodar a função, calcular, calcular a equação ao quadrado, fazer gráfico, fazer um processo estocástico, por que não, né? Tem uma outra também que é super útil, que é a função Gauss. Que ela faz uma gaussiana, né? Uma variável aleatória gaussiana. Tem a normal também? Tem. Mas ela chama de Gauss, porque também está certo. Só que aqui, o significado é diferente. Na uniforme, é limite inferior, limite superior. Aqui é média, e aqui é desvio padrão, tá? E aqui a gente pode ir rodando. Ó. Legal, né? Essa biblioteca Random, vocês já podem brincar com ela. É uma biblioteca legal, tem vários outros comandos, então é sempre bom. Eu tenho aqui, eu já mostrei para vocês. Isso aqui é a... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é a documentação do Python padrão, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários. Documentação do Python padrão. E a documentação da biblioteca Math. Ah, a biblioteca Math está dentro, né? Então, depois eu coloco para vocês, é que eu não coloquei aqui para mim. Mas eu tenho o Random. O Random também merece. É uma biblioteca super útil. Gente, programar é saber ler documentação. Às vezes eu não vou guardar a sintaxe de cabeça o tempo todo. Claro, as mais básicas a gente sabe, né? Mas... A gente tem que saber muitas delas, né? Então, por exemplo, Math aqui. Bora para a biblioteca Math. Na verdade, a Math, ela meio que já é meio que um módulo padrão do Python. Math, Random. Elas são bibliotecas que estão todas na documentação padrão do Python. Eu estou colocando aqui a documentação em inglês, mas tem em Python Brasil também, tá? Então, gente, hoje a gente vai parando por aqui. Parrei mais tarde do que eu deveria, tá? Eu deveria ter liberado vocês mais cedo. Mas vejo vocês amanhã. Amanhã a gente vai ver num pai, tá? Vamos trabalhar com vetores e trabalhar com matplotlib também, tá? E para o último dia eu vou reservar o Pandas. Então é isso, gente. Foi um prazer. Vejo vocês... Ou melhor, vocês me veem amanhã. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.